Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios da goiaba para a sua saúde. Um fruto abundante em benefícios para a saúde. A goiaba é um fruto tropical encontrado em diferentes partes do mundo, especialmente na América do Sul. Uma fruta vermelha ou amarela com sabor doce é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais. Um pode prevenir doenças cardíacas. A goiaba é rica em antioxidantes e nutrientes antioxidantes que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. 2. Reduz o risco de diabetes A goiaba é baixa em carboidratos e tem um índice glicêmico baixo, o que significa que ela pode ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo 2. Além disso, ela contém nutrientes antioxidantes que ajudam a regular os níveis de glicose no sangue. 3. Melhora a saúde da pele A goiaba é rica em vitamina C, que pode ajudar a manter a pele saudável. Estudos mostram que a vitamina C pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce da pele e a reduzir o risco de doenças da pele, como psorias e eczema. 4. Ajuda a prevenir o câncer Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 5. É uma excelente fonte de vitaminas A goiaba é uma excelente fonte de vitaminas, como vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K e vitaminas do complexo B. Estas vitaminas ajudam a manter o sistema imune e saudável e podem ajudar a prevenir doenças. 6. Rica em minerais A goiaba é rica em minerais, como cálcio, ferro, potássio, magnésio e fósforo. Estes minerais são essenciais para manter o corpo saudável e desempenham um papel importante na manutenção de ossos e músculos fortes. 7. Ajuda a manter os olhos saudáveis A goiaba é uma excelente fonte de vitamina A, que ajuda a manter a saúde dos olhos. Estudos mostram que consumir goiaba regularmente ajuda a reduzir o risco de doenças relacionadas à visão, como cataratas e degeneração macular. 8. Rica em fibras dietéticas A goiaba é rica em fibras dietéticas, que são importantes para uma boa digestão. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal e podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como o câncer de cólon. 9. Pode melhorar o humor A goiaba é rica em magnésio, que é uma substância química que pode ajudar a melhorar o humor. Estudos mostram que quem consome uma quantidade adequada de magnésio tem menos sintomas de depressão e estresse. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo! E não se esqueça de se inscrever no canal.